Oi gente, tudo bem? E olha o meu marido trazendo a minha encomenda ali. Ele mentiu que não tinha chego pra mim. Falou que não tinha chego. Mas vou mostrar pra vocês. Chegou agora de manhã. Comprei no Mercado Livre e é brinquedinho. Então, aqui tá a caixa. Eu já abri. Abri a embalagem do Mercado Livre. E eu tinha escolhido outro modelo, gente. Mas aí veio errado. Mas eu não vou trocar. Porque vai dar tipo um transtorno. Pra ter que ir lá na cidade, trocar. Aí não sei se tem que ir no correio. Ou em alguma outra agência. Deixa eu abrir aqui primeiro. Pra mostrar pra vocês. Então ela é assim. Aí tem que tirar aqui de dentro esse lacre. Ela é bem bonitinha. E é daquela linha também do... Que eu tenho do... Micro-ondas. Então ela vem assim. Trezinha. A que eu tinha escolhido. Ela tocava. Aqui ela fazia barulhinho. E aqui ela acendia uma luzinha. E vem duas torradinhas também. Deixa eu tirar aqui atrás. São essas duas torradinhas. Então de um lado ela é clarinha. E do outro ela é escurinha. Que eu acho que é justamente pra fingir que ela tipo... Torrou. Então a gente coloca do lado certo. Aí fecha. Aí depois. Pra edição de vídeo. A gente coloca pro lado de cá. É como se ela tivesse torrado. Eu tenho acho que o que abrir. Inverter as cores. Porque eu acho que tá errado as cores dela. Mas ela é assim gente. Ó bem bonitinha. Não é tão pequenininha. E eu escolhi ela rosinha e azul dentro. E cabe uma torradinha por vez aqui dentro. E eu vou fazer assim. Eu vou colocar como se fosse um lanchinho. Mas aí não trava. Não dá pra travar. Senão ela quebra aqui atrás. Assim ó. Senão ela quebra. Então eu não vou trocar ela não. Vou procurar a outra torradinha que eu fiz. Que ela é bem fininha. Porque aí eu acho que dá pra colocar... Colocar o alface, o tomatinho. Aí quando trava aqui. Dá pra levar ela assim. Assim na mão. E ela tem os pezinhos. É bem bonitinha. E a caixinha é assim. Vou guardar a caixinha. Tô guardando as caixinhas agora dos eletrodomésticos. Das bonequinhas. Que aí fica mais fácil pra conservar. Sem trapó. Mas é da mesma linha. Essa linha L'Echef é bem legal. São bem legais as coisinhas. Coisinhas de eletrodoméstico. Coisinhas de cozinha. Aqui eu peguei minhas coisinhas. Que eu tenho também que eu fiz de EVA. E aqui é uma partezinha da torradinha. Então dá pra colocar... Deixa eu abrir mais. Dá pra colocar essa partezinha. Da torradinha. Aí queijo tem duas opções. Tem esse queijo. Que eu acho que ele parece um queijo prato. E tem esse que é uma mussarela. Vou colocar esse aqui. Aí coloca alface. São tudo de EVA. EVA. Aqui dois tomates. E também o outro pãozinho em cima. Aí fecha. Eu coloquei de ladinho. Aí aqui fecha e trava. Mas assim coube essa de EVA. Coube esse lanchinho. Mas esse com a... Eu até abri a outra parte. Cadê a outra parte? Essa aqui? Eu abri essa partezinha. Pra ver se trocava e deixava elas iguais. Mas não dá. Então elas são assim mesmo. Eu não sei se vieram com defeito. E elas vieram furadinhas assim. Porque elas vêm presa na caixa. Não sei por qual razão. Mas é furada. Vêm presa na caixa com... Com aquele lacrezinho. Mas agora eu vou fechar essa aqui de novo. Então dá pra fazer vários lanchinhos gostosos. Dá pra fazer... Eu tenho também com um pedacinho de hambúrguer. Dá pra fazer um pãozinho. Aqui são outras fatias. Mas aqui ficou bem fininha. Que o EVA é diferente. Esse EVA desse aqui. Se bem que eu fiz duas camadas nesse EVA. Esse EVA tá com duas camadinhas. Ele ficou mais grossinho. Então esse é diferente. E dá pra fazer também... Olha, meu marido colocou um ovo aqui. Peraí. Deixa eu colocar ela em pézinha assim. Aí dá pra colocar... O pãozinho. O hambúrguer. Deixa eu baixar um pouco a luz. O hambúrguer. Uma fatiazinha de mussarela. Não vou colocar esse ovo não. Esse ovo aqui, ele é de biscuit. X-E. Não é X-E aqui nada. E ele já tá ficando todo detonado de ficar pra lá e pra cá. Aqui são minhas coisinhas de EVA. E dá pra fazer assim. Dá pra colocar um alface, vai gente. Vou colocar um alface também pra não ficar muito... Seco. E vou colocar tomate também. Aí dá pra colocar tomatinho. Põe a outra fatiazinha em cima do pãozinho. E fecha pra fazer lanchinho pras meninas. E esse sim dá pra travar aqui na frente, porque ele é bem fininho. Então foi isso, gente. Depois vou fazer vídeo com as meninas. Fazendo um lanchinho pra elas. E é muito fofinha essa sanduicheira. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau! Tchau, tchau!